Música Olá, mais rigorosa desde o fim do ano passado, a nova lei seca pretende reduzir o número de acidentes no trânsito. Agora, além do bafômetro, o depoimento do policial, vídeos, testes clínicos e testemunhas também podem comprovar que o motorista está alcoolizado. É sobre esse assunto que vamos conversar aqui no NBR Entrevista. Nosso convidado é Marivaldo Pereira, secretário de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade. Bom, secretário, o que mudou então com a nova lei seca? O principal ponto é a ampliação das possibilidades de provas, é isso? Essa é a mudança central da nova lei. Permitir com que a comprovação da embriaguez ao volante seja demonstrada por meio de qualquer meio de prova admitida em direito, como já é feito com os outros crimes. É importante lembrar que a lei antiga previa que era crime conduzir veículo com concentração de álcool no sangue igual a 0,6 decigramas. Com isso, a prova do crime dependia da realização de um exame de sangue ou do exame do bafômetro. Meios de prova que dependem da colaboração do condutor. Como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, isso está na Constituição, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o condutor não era obrigado a fazer essa prova. E isso fez com que a maioria dos condutores se recusasse a fazer o teste do bafômetro e assim saiu ileso sem a punição por conduzir veículo embriagado. Com a nova lei, isso acabou. Agora, a autoridade de trânsito poderá fazer essa prova por meio de imagens, fotografias, testemunhas, prova material coletadas dentro do veículo, como acontece em qualquer outro crime. Caberá ao juiz dosar essas provas e aceitá-las ou não como prova de que o condutor estava embriagado ao dirigir. Agora, o bafômetro continua não sendo obrigatório para o motorista. Isso. O bafômetro, como ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, cabe ao agente de trânsito fazer a prova da embriaguez. Se o condutor colaborar fazendo o exame do bafômetro, o bafômetro pode ser uma prova, inclusive, para demonstrar a inocência do condutor. Ou seja, demonstrar que ele não está conduzindo o veículo embriagado em uma situação em que ele se achar injustamente acusado dessa prática. Então, se ele não concordar com a avaliação feita, ele pode pedir essa contraprova. O motorista tem esse direito? Exatamente. Pode pedir tanto o teste do bafômetro como o eventual exame de sangue, caso ele entenda que essa acusação é abusiva. Bom, o que pode e o que não pode ser considerado como prova de embriaguez, né? A gente citou aí, a gente citou imagens, a gente citou o depoimento policial, mas o que mais? Olha, no direito penal, para você demonstrar um crime, qualquer prova lícita, ou seja, qualquer prova material, fotografia, imagem, tudo isso pode ser admitido para comprovar o crime. Caberá ao juiz aferir essas provas, ou seja, atribuir valor a essas provas. Então, em uma eventual divergência de testemunhas, caberá ao juiz dizer qual é o testemunho que ele vai levar em conta para condenar ou absolver o condutor acusado de embriaguez ao volante. Sem dúvida alguma, a prova mais efetiva continua sendo o bafômetro. O que muda com a nova lei? Aquelas situações em que você tem o condutor nitidamente embriagado, que não consegue parar em pé, mas que se recusa a fazer o bafômetro, a TV chega, filma aquilo e o sujeito sai impune, isso vai acabar, porque aquela própria imagem, aquela própria gravação poderá ser utilizada no processo para efetivar a punição do condutor. Agora, qual é o limite de ingestão de álcool, né? Para a gente considerar que uma pessoa está embriagada. Isso varia muito, né? Como o limite é 0,6 decigramas e agora o tipo penal é conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora comprometida, em razão do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa. Esse limite varia muito. Uma das provas, uma das comprovações da alteração dessa capacidade é a concentração de álcool igual ou superior a 0,6 decigramas no sangue. Isso pode dar em torno de um copo de vinho, uma lata de cerveja, uma taça de vinho, dois copos de cerveja, mas isso varia de acordo com a massa corporal de cada pessoa. O mais seguro é não arriscar, não misturar álcool e direção. Se vai sair para beber, é melhor pegar um táxi ou usar o transporte coletivo. É imprescindível, o mais importante, acho que de toda essa discussão sobre a lei seca, para além de todo o rigor da lei, é importante a conscientização, de que a mistura de álcool e direção coloca em risco o condutor, coloca em risco os terceiros e coloca em risco, muitas vezes, a própria família do condutor. Bom, além de ser proibido o álcool, também há outras substâncias, né? Que substâncias são essas e elas podem ser detectadas com bafômetro, com esse exame clínico? Com a mudança da lei, o enfoque saiu do álcool e passa a ser a capacidade psicomotora. Aquele que for flagrado conduzindo com a capacidade psicomotora comprometida pela ingestão de qualquer substância psicoativa que determine dependência, como medicamentos, aqueles medicamentos tarja pretas, muitas vezes se faz uma mistura desses medicamentos, drogas inícitas e álcool, tudo isso pode levar ao comprometimento da capacidade psicomotora e enquadramento no tipo de embriaguez ao volante. Essa nova lei também, ela deixa a multa mais salgada, né? O que a experiência diz? Quando dói no bolso, o brasileiro fica assim mais temeroso, digamos assim? É, sem dúvida alguma foi uma opção de atacar no ponto mais sensível, que é o bolso, né? A multa, ela foi dobrada, né? Agora ela está em 1915, que desestimula o condutor a fazer essa mistura de álcool e direção. E se o crime for, se a prática, a mistura acontecer em menos de um ano, se o condutor for flagrado duas vezes em menos de um ano, essa multa é aplicada em dobro. Além disso, é importante destacar que ele tem o seu direito de dirigir suspenso a carta apreendida e o veículo também até que chegue um condutor em condições de conduzi-lo. Bom, de acordo com dados da Operação Fim de Ano da Polícia Rodoviária Federal, o número de mortes nas rodovias aumentou, mas o número de acidentes diminuiu. Isso já é reflexo da nova lei seca? Sem dúvida alguma, isso já é reflexo da nova lei, a redução de acidentes. É importante destacar que no feriado é muito comum essa incidência da mistura de álcool e direção. Por isso, o esforço do governo federal junto ao Congresso Nacional para aprovar essa lei antes do feriado de Natal e de Ano Novo, e agora estamos próximos do Carnaval, para retomar a eficácia da lei e alcançar esse resultado da redução do número de acidentes. Reduziu também o número de feridos. Infelizmente, o número de mortes aumentou, em razão de outros problemas que a gente vem estudando também medidas para tentar desestimular que eles ocorram. Como é o caso de ultrapassagem em local perigoso, que é uma das maiores causas de acidentes fatais nas rodovias brasileiras, e também a história do racha ou da disputa de corrida. São condutas que a gente busca trabalhar por meio de campanhas educativas e também aumentando o rigor da legislação para desestimulá-las. Mas, no geral, dá para dizer que já houve uma mudança de comportamento do motorista brasileiro? Ele está respeitando a lei? Ele está com medo? Sem dúvida alguma. Somente a repercussão que o tema teve após a aprovação da lei, isso fez com que o assunto voltasse às casas de cada cidadão brasileiro e que as famílias passassem a refletir sobre o risco da mistura de álcool e direção. E os números identificados, pelo menos nas rodovias federais, vêm demonstrando isso, a redução do número de acidentes, a redução do número de feridos, e, mais do que isso, também a retomada da atuação dos estados, aumentando a sua fiscalização, tudo isso no esforço coordenado dentro do âmbito, inclusive, da campanha rodovida, que foi lançada também no final do ano, com esse objetivo, retomar a fiscalização, o aumento da fiscalização, o aumento do rigor da legislação, a disseminação de campanhas educativas para fazer com que esse tema esteja sendo discutido na casa de cada brasileiro, para que se conscientize e reduza a incidência dessa mistura de álcool e direção. Quer dizer, é um conjunto de ações, né? É um conjunto de ações, não é só o aumento do rigor legal. É a disseminação de campanhas educativas e, principalmente, a fiscalização. É importante que os estados trabalhem essa fiscalização, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, em parceria com os outros órgãos de trânsito, para que o Estado esteja presente fiscalizando. Somente assim, com a mistura dessas três frentes, rigor da legislação, educação para o trânsito e fiscalização, presença do Estado, nós vamos conseguir conscientizar e reduzir o número de acidentes nas nossas rodovias, que é um número extremamente alto, infelizmente. Em comparação a outros países, o Brasil avança com essa legislação, a nova lei seca? Sem dúvida alguma, o Brasil avança bastante e começa a dar um exemplo. Creio que, ainda em termos de segurança para o trânsito, há inúmeras outras iniciativas que devemos tomar ainda, principalmente no âmbito da legislação. E, para isso, nós temos debatido bastante com o Congresso Nacional. Esperamos que, agora, com a retomada dos trabalhos, a gente consiga avançar em alguns outros pontos para avançar ainda mais na segurança para o trânsito e, assim, reduzir cada vez mais o número de vítimas no trânsito em nosso país. Bom, a gente está com lei nova. Para colocá-la em prática, também é necessário aumentar o número de pessoal, os agentes da Polícia Rodoviária Federal. Vocês estão se preparando, o carnaval está chegando, muita gente também aproveita para pegar a estrada. Como é que está esse planejamento? Olha, a Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando bastante no sentido de integrar as ações dos estados com as ações do governo federal. Com a integração, você otimiza a mão de obra existente, otimiza o trabalho dos agentes e também os equipamentos existentes. Essa integração tem como objetivo central atacar, principalmente, aumentar a fiscalização, principalmente naqueles pontos críticos, que são os pontos de maior incidência de acidentes fatais em nosso país. Então, esse trabalho vem sendo desenvolvido pela Polícia Federal, paralelamente com os estados, e agora com a nova lei. E aí, cada dia, temos novas notícias dos estados se equipando para se adaptar a essa nova lei, a nova lei seca, e assim aumentar a fiscalização nos feriados, que é onde a gente tem a maior incidência de acidentes. Bom, secretário, eu queria que você esclarecesse agora alguns mitos que muitos motoristas têm. Por exemplo, tem muita gente que usa o chiclete para disfarçar o álcool, para não ser pego no bafômetro. Isso funciona? É, não funciona. Se você ingeriu a quantidade de álcool proibida, não adianta mascar chiclete, não adianta vários outros truques que acabam... É melhor não correr esse risco. Mais adequada, não misture. Se for beber, não dirija. Uma outra dúvida que muita gente tem é que o enxaguante bucal, ele contém álcool, né? Então, se a pessoa usa e para numa blitz e faz o teste do bafômetro, não corre o risco, né, Didi? O índice mínimo de tolerância não foi alterado. Então, quem usa o enxaguante bucal pode ficar muito tranquilo que, embora contenha, muitos deles contenham, álcool em sua mistura, não é suficiente para alcançar o nível previsto na lei, tampouco para comprometer a capacidade psicomotora do condutor. Então, certamente, não será punido pelo uso de enxaguante bucal. Secretário, qual é a orientação, então, para o motorista? A gente está em período de férias, o feriado do carnaval está chegando, a gente tem também o feriado da Semana Santa, né, mais para frente. Então, qual é a dica para o motorista não ter problema e curtir as férias, o feriado com segurança? A dica é, primeiro, parar de acreditar que nunca pode acontecer com ele, né? Muitas vezes as pessoas só se dão conta quando uma tragédia, né, que é um acidente que envolve a vida de terceiros, ou a vida dos próprios familiares do condutor, a pessoa só se dá conta que poderia acontecer depois que acontece. Então, é necessário refletir sobre isso, refletir sobre os exemplos que vêm sendo divulgados pela imprensa cotidianamente dos riscos que envolvem a mistura álcool e direção. Se for bebê, não dirija. Dessa forma, você preserva a própria vida, a vida de sua família e a vida de terceiros e assim pode aproveitar esses próximos feriados na tranquilidade e na paz com a sua família e poderá também aproveitar os feriados futuros. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Outras informações na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho